Fala pessoal, beleza? Hoje quero mostrar pra vocês um vídeo bem rápido, focado de como você instalar a Play Store aqui no seu dispositivo Você baixar e fazer a instalação, beleza? Independente de qual tipo de problema você esteja enfrentando aí na sua Play Store Hoje vamos aprender como fazer a instalação, ok? Então vamos lá! Bom galera, eu baixei aqui e aumentei muito o brilho. A primeira coisa que eu vou fazer pessoal é você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Que é o link desse site aqui para vocês entrarem, que é o site do APK Miho. Ao entrar aqui nesse site, que o link está na descrição Você vai descer e vai ter aqui uma lista de vários APK na Play Store Sempre galera, a versão mais recente é a que fica lá no topo, beleza? Então, no momento desse vídeo, a versão mais recente é a 27.2.21 Daqui a um tempo já vai ter outras versões, beleza? Quando você for baixar aqui, talvez já tenha outras E para baixo, tem as versões mais antigas. Sempre vai ter aqui as versões mais recentes. Quando você for a versão, já vai aparecer aqui no topo, beleza? Hoje, essa versão aqui é a mais recente. Então você vai clicar nela, que é sempre a que fica lá em cima no topo Apareceu aqui esse anúncio, você fecha E abre essa outra página. Aqui pessoal, basta você descer Até chegar aqui ó, download, ok? Aqui pessoal, vai ter três tipos de versão. Temos essa aqui, que é do Android 4.4 Temos essa outra ó, Android 5 e essa outra aqui do Android 5 também Mas é aquela mesma versão lá, 27.2.21 E aí galera, é o seguinte, você escolhe uma dessas versões para você baixar E aí você instala para ver se funciona. Se não funcionar, você volta, baixa outra Se não funcionar, você volta, baixa outra Ou se não funcionar nenhuma, você volta e escolhe outra versão lá E tenta baixar, certo? E galera, aqui é o seguinte Você escolhe a versão que tiver APK, ok? Aqui temos a versão APK, ó Temos aqui ó, uma E temos outra aqui embaixo Então você baixa essa ou a primeira aqui Vou baixar essa primeira, beleza? Dá um clique Abre outra página Aí você desce, ó E aqui vai ter download APK Basta você clicar Download APK E pronto Agora ele vem na página de download Já vai iniciar aqui o download Ó, você fecha a tradução E tem aqui a janelinha de download Basta você clicar em OK Ele já começou o download, ó Já baixou galera, ok? Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos Vou vir aqui em downloads E aqui, nesse instante, né? O download que eu fiz, ó Tá aqui, esse aqui Eu vou clicar Agora, ele pede aqui, pessoal O seguinte Permissões do navegador, certo? Aí você vai clicar em configurações Eu tava até um pouco pra baixo, né? O celular Vou voltar aqui, ó Pra vocês pegarem de novo Vai clicar nos três pontinhos Downloads Tá aqui a versão que baixamos Você dá um clique Vai clicar em configurações Agora você clica em permitir Desta fonte Aí você volta E vai clicar em instalar Dá um clique em instalar E é só aguardar o processo de instalação Do seu dispositivo Vou até baixar mais um pouco O brilho, pessoal Tá bem alto, né? Pronto Agora ficou melhor Ó Ele tá instalando Beleza? Eu vou aguardar mais um pouco Vamos lá Galera, caso vocês tenham dúvida É só voltar a ouvir e assistir de novo Que é bem simples Ó Já baixou Clicar em abrir E pronto Aí Vou lá Play Store 100% Instalada E funcionando Perfeitamente Beleza? É basicamente isso, galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe um gostei embaixo Se é novo Se inscreve E ativa o sininho Para receber os próximos vídeos Até mais Tchau, tchau